Meus amigos, a gente fala agora sobre o estado de saúde do cantor MC Rian. Ele anunciou nas redes sociais que vai ter que cancelar toda a agenda de shows prevista para o mês de maio. A repórter Dani Brandt tem as informações pra gente. Dani, semana passada, ele até, a gente comentou aqui no jornal que ele dizia que estava em recuperação. Então a gente não imaginava, né, que o cancelamento de um mês todo de shows seria necessário. Pois é, Felipe, acho que nem o próprio artista, viu? A gente trouxe aqui, ele disse que era uma gripe muito forte, ele chegou a ficar dois dias na UTI, né, lá na Bélgica. E aí depois recebeu alta, a gente trouxe a informação aqui. Só que ele acabou compartilhando uma nova informação porque veio um diagnóstico. Ele acabou dizendo que ele está com pneumotórax bilateral. O que isso significa pra quem está acompanhando a gente em casa? É quando uma camada de ar entra ali na pleura, que é a membrana fina que envolve os pulmões. Mas este quadro, se não tratado, pode levar ali a um colapso parcial ou total dos pulmões. Por isso que agora ele vai ter que fazer um tratamento mais restritivo e teve que fazer o cancelamento de todos os shows do mês de maio. Ele permanece, então, na Europa. Quando ele fez essa divulgação, muitos fãs falaram, então por que você não volta pro Brasil pra fazer o tratamento aqui? Porque, de acordo com o artista e também de acordo com recomendações médicas, ele não pode pegar qualquer voo por conta da pressurização das aeronaves. E poderia complicar ainda mais o quadro de saúde dele. Ele já está em Paris, mas deve fazer o tratamento e todos os exames em Portugal. Portanto, permanece na Europa durante todo este mês de maio. Se receber alta, deve voltar ao Brasil no comecinho de junho. Inclusive, ele fez questão de compartilhar essa informação com os fãs. Felipe, vamos ouvir. Infelizmente, rapaziada, eu vou ter que cancelar a agenda de show desse mês. Entendeu? Como todos sabem, eu vim fazer uma turnê na Europa. Nessa turnê, eu fiquei doente, entendeu? Peguei uma... No começo eu achei que era gripe, mas não era só uma gripe. Eu acabei pegando uma pneumotórax bilateral. Já estou bem, já estou em estado estável, já estou me recuperando, estou fazendo fisioterapia aqui, entendeu? Aconteceu. Não estava nos meus planos acontecer, tá ligado, rapaziada? Estou muito triste porque eu vou perder esses shows, mas, porém, eu tenho que cuidar da minha saúde, que é o primeiro lugar. É complicado, né, Dani? Porque para um artista como esse, digamos, que tenha 20 shows programados para o próximo mês, são 20 contratantes, 20 produtores de eventos, né? É um efeito em cadeia para muita gente que ia trabalhar nesses shows que acaba causando um prejuízo muito grande. Mas a gente só tem que lamentar, porque o artista tem que cuidar da saúde dele em primeiro lugar, porque é com o próprio corpo, com a voz, com a disposição física que ele trabalha. Então, a gente continua aqui acompanhando, né? Se ele puder atualizar a nós pelas redes sociais e também pelos contatos da produção da SBT, assim que ele conseguir pelo menos voltar para o Brasil para continuar o tratamento aqui, ia ser muito bom, né? Que pelo menos os fãs estariam mais tranquilos. Exatamente, Felipe. Foi esse, inclusive, o questionamento de milhares de fãs que foram ali nas redes sociais para dizer então volta para o Brasil, porque a gente se sente mais próximo. Mas aí ele acabou explicando que, por conta da pressurização da aeronave, isso pode causar ainda um quadro mais complicado. Então, eu acho que ele está fazendo o certo. É um cantor muito jovem, é uma grande promessa do funk. Ele tinha acabado de lançar, ele ainda disse, numa rede social, que a preocupação, inclusive, com essa agenda de show que você trouxe, Felipe, é a seguinte, ele acabou de lançar uma música com Anitta. É uma música que estava em lançamento e quando tem um lançamento de uma música, a gente sabe que a agenda, por conta desse lançamento, é enorme, mas está fazendo o certo, está cuidando da saúde, está priorizando para depois voltar e voltar com tudo, né? Melhoras para ele. Obrigado, Dani.